Então coloca a matéria pra gente da apreensão de maconha que foi realizada pela Polícia Militar em conjunto com a Polícia Federal. A matéria é do Rodrigo Lucas. A Polícia Federal de Três Lagoas apreendeu na madrugada desta terça-feira uma grande quantidade de maconha em uma ação conjunta com o canil da Polícia Militar. A apreensão aconteceu no município de Brasilândia durante uma fiscalização de rotina na MS-395. De acordo com informações da polícia, o condutor da caminhonete S10 não obedeceu a ordem de parada e fugiu do local. Na fuga, o condutor ainda dispensou duas sacolas pela janela do veículo, contendo aproximadamente 25 quilos de maconha. O condutor teria pego o veículo em Bataguaçu e receberia R$ 5 mil para entregar a droga em Três Lagoas. Ele recebeu voz de prisão e foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Brasilândia, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, desobediência, direção perigosa em via pública e por descumprimento do benefício judicial.